Olá pessoal, meu nome é Marília e se você caiu nesse vídeo é porque você também quer saber. O curcume funciona? Ele é bom? É seguro? Fica comigo até o final do vídeo que eu tenho algumas informações e alertas muito importantes que você precisa saber pra evitar que você perca dinheiro ou até mesmo coloque sua saúde em risco. O curcume é um produto que tem sido muito falado, muito procurado e as pessoas estão aproveitando a oportunidade pra criar site falso, vender o produto falsificado, dar golpe, planar cartão, enfim. A minha recomendação é que você só compre o curcume no site oficial do fabricante pra evitar de cair em golpes, pra evitar de prejudicar sua saúde. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do site oficial caso você queira acessar. O curcume é um produto à base de ingredientes totalmente naturais que é capaz de acabar com as dores nas juntas e no corpo em pouco tempo. Além disso, ele ainda vai reduzir os inchaços, as inflamações e destravar as articulações duras. Ele é um excelente suplemento que consegue aliviar as dores causadas por reumatismo, artrose, artrite, bursite e ainda melhora as dores na coluna, lombar, nos quadris. O curcume acaba com essas dores tão rápido porque ele tem uma forma de aplicação sublingual que aumenta em até 97% a capacidade do organismo de metabolizar e absorver as fórmulas, agilizando e potencializando os resultados. Os cientistas que desenvolveram o curcume buscaram por ingredientes que realmente trazem resultados e cumprem o que promete. A presença da cúrcuma longa e do extrato de gengibre são os principais responsáveis por todo esse sucesso do curcume. Então sim, o curcume é bom, o curcume funciona. Dezenas de milhares de pessoas fazem uso do curcume e tem resultados muito bons com essa fórmula. Ele é um produto testado e aprovado pela Anvisa, ele passou por todos os testes de qualidade e pureza e por ser um produto totalmente natural, ele praticamente não tem efeito colateral. Ele é um produto totalmente aprovado para uso, mas se você for gestante, lactante ou menor de 18 anos, eu indico que você não faça uso do curcume sem a orientação do seu médico. Pessoal, desconfiem de pessoas que fazem promessas mirabolantes para vocês. O curcume é um produto que tem que ser usado da forma correta, ele é um tratamento e deve ser seguido. Então a minha orientação é que você siga as instruções do fabricante com relação ao tratamento. A forma de usar é muito simples, são 15 gotas sublingual, colocou ali debaixo da língua, deixa agir por 15 segundos, depois você engole o resto. Deve ser tomado antes da sua refeição principal e o tratamento é de no mínimo 3 meses. Então assim, o curcume realmente é um produto bom, mas você tem que fazer a sua parte usando corretamente também. Outro ponto interessante é que o curcume oferece 90 dias de garantia. Então se você usar o produto e por algum motivo não gostar, você pode devolver o produto e ter 100% do seu dinheiro de volta. Então é isso, eu quis gravar esse vídeo, trazer essas informações para vocês e principalmente alertar sobre os golpes que tem aí na internet. Se atentem, façam a compra com consciência e de forma segura, acessem somente o site oficial do produtor. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês acessarem. Agradeço por terem vindo até o final do vídeo, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo e um grande abraço.